Eu acho que poucos vão se arriscar, né? Eles já começaram esse trabalho de exigir a vacinação, mas a gente poderia estar melhor, tem muita gente que não gosta, principalmente os ligados, os apoiadores ao governo federal, mas a gente não precisaria estar vivendo, pedindo, pelo amor de Deus, para ser incluído em alguns grupos se o nosso querido presidente tivesse aceito 70 milhões de doses da Pfizer lá atrás, no ano passado, né? A gente já estaria, possivelmente, vacinando as crianças se ele fosse mais esperto e mais ágil. Está tentando agora se mexer, é um pouco tarde, mas pelo menos está se mexendo, né? Eu acho que o país passou à frente, pelo menos à frente da Índia, né? Ali está um colapso terrível, mas a Índia não é exemplo para ninguém, infelizmente. A gente tem que se comparar com países ruins nessa questão. A questão da vacinação é essa, né? É reaguardar, porque é o que temos para o momento para sairmos dessa pandemia o menos ralado possível. Vamos aguardar que essa quantidade de vacinas venha, porque aí, independente do grupo, a agilidade, né? Você vê que quando estávamos num ritmo bom, a cada dia nós tínhamos uma idade, né? Decaindo, e a gente já fazia previsões para o pessoal de 50 anos, o pessoal de 40, você tinha até uma previsão naquele ritmo que vinha, né? Mas aí tem essas paradas, alguns grupos que são prioritários, está faltando para vacina para esses determinados grupos, então você já fica com a previsão de ser vacinado lá para o final do ano. Obrigado. Obrigado.